Fala meus queridos, beleza? Começando mais um vídeo, eu sou o Márcio e seja bem-vindo ao meu canal Jovem Empreendedor Aqui eu te ensino a ganhar dinheiro na internet ou com produtos físicos na vida real E nesse vídeo eu vou te mostrar se o AliExpress realmente paga mesmo seus afiliados Então hoje eu vou mostrar aí como eu recebo do AliExpress minhas comissões E se você quer saber, fica até o final do vídeo que eu vou te mostrar passo a passo Mas primeiro, se inscreve aqui no canal se você caiu aqui por curiosidade E deixa o gostei se você já acompanha aqui o canal e sabe que o conteúdo é sempre relevante Agora vamos para o meu computador que é lá que eu vou te mostrar aí se o AliExpress realmente paga Bom, já estou na minha conta aqui no AliExpress, a minha conta de afiliado E vocês podem ver aqui que eu tenho 52 dólares e 73 para receber aí do AliExpress E agora para sacar esse valor aqui, a gente vai vir aqui em Payment Center E aqui também vai mostrar que eu tenho 52 dólares e 73 para receber Ah Marcio, e como que eu faço para receber esses 52 dólares? Lembrando que você precisa ter no mínimo 16 dólares para poder estar recebendo acumulados aqui Só que o AliExpress vai cobrar uma taxa de 15 dólares para poder fazer esse saque Então aqui já vai uma sacada Não compensa você sacar aí com 16 dólares Porque você vai receber 1 dólar só desses 16 Então deixe juntar mais porque o AliExpress vai comer 15 dólares a cada saque Tá, agora que você já sabe isso Você já sabe que desses 52 dólares ele vai me comer 15 dólares Agora vamos aqui para receber em Withdraw Aí aqui você vai selecionar a conta bancária que você cadastrou Já coloquei a minha Aí aqui você vai pôr o valor total aí que você quer sacar Ó, eu tenho 52 dólares e 73 Desses 52 dólares e 73 Precisa já descontar os 15 dólares que eles comem, né Então você vai vir aqui ó, na calculadora Somar até de volta para vocês verem 52 e 73 Menos os 15 dólares que eles vão comer Então eu tenho 37 dólares e 73 Que é o valor que eu coloquei aqui Vou enviar de novo aqui o código para o meu e-mail Vou colar e vou clicar em Submit E foi como eu disse ó 37 Foi o que eu pedi de saque E os 15 dólares que eles comeram aí Que eu não sei porque que eles comem esses 15 dólares para fazer esse processo, né Sendo que deveria ser de graça E uma dica, se você errar sua conta bancária aqui Ele vai ficar comendo Toda vez que o dinheiro voltar para sua conta Ele vai comer esses 15 dólares Então coloque certinho sua conta aqui Se você quiser que eu traga um vídeo aqui Ensinando aí a como pôr certinho sua conta bancária ali Deixa nos comentários que eu posso trazer esse vídeo aqui, ok Agora eu vou dar um corte aqui nesse vídeo Provavelmente Porque leva um dia para eles pagarem Eu pedi hoje, amanhã já vai constar na minha conta Então amanhã eu volto com a continuação desse vídeo Então pessoal, venho aqui dois dias depois Para trazer o desfecho lá da história sobre o pagamento do AliExpress E como eu disse já Levou dois dias para receber o pagamento Vou mostrar aqui no app do meu celular Ó, ele está aqui ó 207,22 Caiu na minha conta do Banco do Brasil Você pode ver que aqui na frente Ó, ordem, pagamento, origem do exterior Foi isso aqui Ele chega até uma mensagem no meu celular também Confirmando que eu recebi esse pagamento Um SMS Então isso é sinal que o AliExpress para afiliados Realmente paga certinho O único problema mesmo é só esses 15 dólares Que eles comem aí Para fazer esse processo Se esse vídeo foi útil para você Deixa o like agora E se teve alguma dúvida Deixa aqui nos comentários E como eu disse lá no início do vídeo Ou no meio, não lembro agora né Se vocês quiserem Eu posso fazer um vídeo aqui ensinando a como preencher A parte de Antibus Onde você recebe o pagamento lá do AliExpress, ok? Agora vai aparecer dois vídeos aqui Clique em um deles Com certeza é mais um vídeo aí Te ensinando a ganhar dinheiro na internet Até mais Transcrição e Legendas por Quintena Coelho